Música Bom, Pitol, iniciando a entrevista coletiva aqui no Estádio Centenário, primeira pergunta do repórter Bruno Muck da Rádio Caxias. Pitol, o Caxias estreou com vitória na Série D. É um campeonato com mais jogos na fase de grupo nesta temporada. Existe alguma meta de pontos entre vocês, jogadores? Cara, a meta é classificar primeiramente, né? Nessa primeira fase e de degrau em degrau a gente ir pensando a cada objetivo na competição, né? Como todas as competições, na verdade, a gente pensa lá na frente, sendo que a gente tem o primeiro turno, tem jogo a jogo, né? A gente conquistou no primeiro jogo uma grande vitória, agora tem o segundo jogo em casa e assim sucessivamente a gente tem que pensar, passando no objetivo, na situação de cada jogo, as situações da equipe adversária para chegar na melhor forma possível. E lógico, se a gente puder classificar entre o primeiro e o segundo ali seria maravilhoso, né? Tu não estavas em São Caetano, mas qual a avaliação interna sobre a partida? É necessário melhorar o nível de concentração e aproveitar melhor as oportunidades de gol? Cara, a equipe foi bem, cara, do meu ponto de vista. Foi um jogo bem disputado, um jogo que a nossa equipe venceu, primeiramente. Esse é o principal objetivo, não adianta muitas vezes jogar muito bem, massacrar a equipe adversária e não vencer. E a gente fez um jogo muito parelho dentro da casa do adversário, com chances para nós, chances para eles. E conseguimos fazer um grande jogo, a gente conseguiu a vitória, que foi o principal objetivo. E agora, conforme eu falei na pergunta anterior, é conquistar, se dedicar jogo a jogo para chegar no final lá, com o maior número possível de pontos, e se possível, sim, classificar em primeiro. Pelo que tu já pôdes perceber nos treinamentos e entendendo as características de cada atleta, o que o Giovanni Gomes e o Marcelo Campagnolo trazem de diferença para o ataque do Caxias? Mas, cara, vai ser uma briga boa, dois bons jogadores, jogadores que chegaram para nos ajudar, junto com os outros que estão aí também, com os outros que já estavam, com os que chegaram, né? E, cara, eu vejo que são jogadores que têm um nível de disputa muito grande, são jogadores que vão, sim, procurar fazer seu melhor, porque, com toda certeza, vão querer, daqui a pouco, por que não, ser atireiro da competição, estar brigando, né, principalmente para essa questão aí, porque é um atacante livre de gols, e que bom, cara, isso é uma briga entre eles, uma briga sadia, e que se precisa ter no mundo de futebol. Perguntas agora do William Mota, da Esporte Serra. Teu substituto teve uma grande atuação em São Caetano. Trabalhar com reserva bom ajuda até a ti mesmo na questão de nível, de trabalho e qualidade em treinos? Cara, eu fico muito feliz pelo André, é um cara que merece, um cara que está trabalhando bastante, que bom, que foi bem, sabe, isso demonstra que o trabalho que vem sendo feito há muito tempo está sendo bacana, está sendo bom, e conseguimos a vitória, né, isso foi importantíssimo. E, cara, então é seguir, seguir nessa batida. Tem o Éder também, que é outro bom goleiro, que também está, que está aí também, é jovem também, mas a gente sabe que eles têm muito ainda pela frente, a verdade é essa, né, até pela dificuldade minha para eles é bem grande, só para ter uma ideia, mas eu me sinto feliz porque sim, com certeza, eu sei que eu posso ajudar no dia a dia, o que eu puder ajudar eles eu vou ajudar, mas é bom, o nosso dia a dia é bom, é maravilhoso, a gente trabalha sério, a gente se ajuda, a gente se dedica no dia a dia, e agora com um professor novo que chegou, a gente com certeza vai evoluir também em muitas questões, e é dar seguimento no trabalho, essa é a verdade, por tudo que foi feito, vem sendo feito, e eu fico muito feliz pela questão do André. O resultado é sempre mais importante que a atuação na Série D, mesmo assim, seria importante aliar uma vitória a um rendimento melhor já no próximo domingo? Cara, a vitória é o sempre principal objetivo, se a gente conseguir a vitória, a gente tem que respeitar as equipes, isso primeiramente, o futebol tem que existir o respeito, não interessa com qual equipe a gente vai jogar, e a gente tem que, tanto que a gente tem vídeos, tem situações da equipe adversária, enfim, ainda essas questões, trabalhos táticos, técnicos e físicos, porque tudo isso aí vai chegar dentro do jogo, e no final lá ter o êxito maior, que esse é o grande objetivo. O Caxias tem uma linha de defesa muito qualificada, te dá mais segurança trabalhar com um elenco tão experiente e qualificado na proteção defensiva? Cara, é o trabalho diário, vou te dizer assim que poderia ter aqui os melhores zagueiros do mundo, se não existir o trabalho diário, se não existir a dedicação do dia a dia, se não existir o entendimento tático, se não existir a cobrança, se realmente o pessoal pode ser os melhores zagueiros, o melhor goleiro, o melhor volante, se realmente não quiserem correr, não quiserem se dedicar à marcação, se não quiser realmente marcar perto, falando sobre defesa, está próximo, e a cobrança a gente vem desde o primeiro dia de treino, e o Lacerda como defensor também tem isso muito forte, eu próprio também, me torno às vezes muito chato, repetitivo em certas situações, mas que é para o nosso bem, e que bom, cara, que bom que está dando certo, que bom que até então a gente vem fazendo bons jogos, a defesa, o time, que não é só a defesa, é o time, porque o atacante precisa ajudar a marcar, a retornar, a ter o posicionamento certo, conforme a gente trabalha, conforme o Lacerda passa para nós, conforme a gente se posiciona no campo, e tudo isso aí faz a diferença no final, para ter as conquistas das vitórias, fazer os gols, para defender, e isso aí, esse tomar no final do jogo, né? Perguntas agora do Eduardo Costa, do jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Cé. Você não esteve nas campanhas dos dois últimos anos na Série D, mas internamente, o que é comentado por vocês de erros que não podem ser repetidos para o Caxias conquistar o acesso? Cara, falar sobre, sobre campanhas antes, né? Anteriores aí é difícil, é complicado, porque a gente vai estar falando de treinador, vai estar falando do outro goleiro que estava, vai estar falando do outro zagueiro, do atacante, enfim, do presidente, e eu prefiro não falar sobre isso, sabe? Porque o torcedor tem sua autocrítica sobre o que aconteceu, os jogadores do momento, a direção, a comissão estava, e a gente tem que pensar no nosso trabalho, eu vejo assim, no nosso trabalho, desde quando a gente começou o início do ano, para o Gauchão, por exemplo, a gente pensou em fazer um grande campeonato gaúcho, pensou em chegar nas finais, pensou em conquistar, eu penso assim, eu sempre quando entro em uma competição, a gente tem que sonhar, não só sonhar, e buscar e acreditar que pode, eu acho que é muito difícil, porque, por exemplo, a Série D, 64 equipes, é um campeonato difícil, longo, com muitas equipes, e muitas das equipes qualificadíssimas também, que vão ter também a força para buscar, e vejo que isso daqui a pouco aconteceu na pergunta que tu me fez, sobre as campanhas anteriores, não conseguiram por alguma situação, por circunstâncias do jogo, por detalhes, muitas vezes, que os detalhes também envolvem futebol, e a gente espera fazer o melhor, a verdade é essa espera, trabalhar como estamos trabalhando, melhorar como equipe, melhorar como posicionamentos, enfim, a gente precisa sempre estar a cada dia evoluindo, como qualquer outro trabalho, porque assim a gente vai ter a evolução do crescimento, como atleta, como equipe, e assim a gente vai buscar o êxito maior, o êxito do objetivo maior do clube, a verdade é essa, que o clube tem um objetivo, é estar na Série C o ano que vem, e é o nosso objetivo, nós atletas também, com a certeza disso, o meu também, de tentar fazer, de tentar ajudar, a gente não pode prometer nada, a verdade é essa, mas a gente pode dizer que vai tentar muito, que vai se dedicar a trabalhar, para no final, por que não, está comemorando, como a gente comemorou já, no gauchão, muitas coisas boas que vieram, que podem vir agora na Série D. Você renovou o contrato recentemente, a sua ideia é encerrar a carreira no Caxias? Eu renovei, até o final do ano que vem, a minha ideia é jogar mais uns 3 anos, no mínimo, eu vejo que eu tenho condição para isso, tenho a mente boa, porque muitas vezes é a nossa mente que nos leva, é nosso próximo, nosso corpo tem que estar bem, eu me sinto bem sim, de corpo, de mente, e de coração também, porque eu amo fazer isso, que eu sempre fiz na minha vida, desde 13 anos, como atleta, dedicando, tentando ser melhor, muitas vezes errando em muitas situações, melhorando em outras, como pessoa, como atleta também, e eu espero, cara, por que não, por que não, daqui 3 anos, se tu voltar a fazer essa pergunta para mim, e daí a gente, porra de pegar e dizer assim, espero hoje, com o Caxias, por que não, na Série B do Brasileiro, sabe, por que eu não posso ajudar, para colocar na Série B, por que eu não posso estar junto, enfim, mas vamos sonhar passo a passo, objetivo, objetivo, tenho esse ano, mais no ano que vem, quero cumprir, fazer o meu melhor, para ajudar o Caxias, e depois a gente pensar nessa situação. Perguntas agora do André Gil, da página O Setorista, Pitol, tu és ídolo, não é morrer no Caxias, essa identificação é muito legal, está acostumado a estádios cheios, a falta de torcida devido ao Covid-19, faz muita falta? Ah, cara, é ruim, não jogar com o torcedor ao nosso lado, lógico que o estádio não tem aquele mesmo, aquele mesmo brilho, porque a torcida dá um brilho, espetáculo, a torcida é o principal do futebol, o torcedor, a paixão, e a gente se sente sim, com toda certeza, eu pessoalmente me sinto, eu sinto essa, não dificuldade para jogar, mas eu sinto essa falta, porque isso é ótimo, é o torcedor gritando para a nossa equipe, incentivando os jogadores, mesmo na dificuldade, muitas vezes a pressão contra, que a gente sabe que tem, e o jogar fora de casa também, isso é normal, a gente tem que assimilar, eu pela idade não faz diferença, na verdade é essa, hoje eu vejo isso, mas com certeza seria muito melhor, seria nós totalmente, espero que volte logo, acho que vai retornar o torcedor daqui, logo, logo, o que está passando nessa situação, e quando retornar, a torcida voltar com força, junto conosco, conforme já vem, por trás dos bastidores, eu sei que a torcida vem, pelos meios de comunicação, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, no dia a dia, eles podem estar conosco, isso é importante, e quando retornar, retornar todos juntos, para continuar nessa, nessa força, e a gente ter um êxito maior no final. Qual o sentimento de estar em plena forma, aos 38 anos? Cara, é trabalho, é treino, eu, eu desde que eu comecei, eu sempre gostei muito de treinar, de trabalhar, a gente sabe que existe muitas dificuldades, é lógico, mas o Caxias é um clube que, que dá condições, é um clube que, eu adoro, estar aqui no dia a dia, isso, é algo também muito importante, tive possibilidades de ir para outros lugares, não vou ser hipócrita, não, não me passou na cabeça de sair, interessa a idade que cada um tem, mas a gente pode melhorar como atleta, como pessoa também, é óbvio, até porque a gente tem muito pela frente, ainda estou na vida, e eu como atleta sim, eu quero melhorar sim, bastante, trabalhar, e eu vejo que o trabalho, na verdade, no dia a dia, os profissionais que nos cercam também, é muito importante. Tu foi eleito o melhor goleiro do Galchão, o André foi muito bem no jogo contra o São Caetano, como tu vê essa parceria no gol do Caxias? Ótimo, né, cara, o trabalho está sendo bem feito, foi bem feito pelo Humberto lá atrás, que estava conosco, eu fico muito feliz, agora chegou o novo professor, e com certeza vai nos melhorar como goleiros, sim, a gente vai ter muito a aprender, eu tenho a aprender também, tenho a passar com muita certeza, e é ótimo, vejo que é um crescimento maravilhoso dos goleiros, os goleiros estão bem, isso é o que vale, tem o Éder também, temos que frisar, tem um menino que subiu conosco agora, que está ganhando junto na, no profissional, e a gente espera ajudá-lo também, para ter o crescimento como goleiro, tem 16 anos apenas, com certeza vai evoluir, e é assim, é assim a vida, é assim o futebol, e com certeza, a gente tem muita goleira na frente. Pergunta do Pedro Petrucci, da Bit.com TV, que tipo de ajuste é necessário para o goleiro se adaptar a um novo zagueiro, como é agora o caso do Maílson? Não é o goleiro se adaptar a um novo zagueiro, ou o zagueiro, quem tem um sistema, o Marcelo tem um sistema, a equipe tem um jeito de jogar, a gente tem um jeito de marcar, e quem chegar vai ter que se adaptar ao jeito, é lógico, cada um tem um perfil de jogar, tem um jeito, tem manias, enfim, mas eu vejo que não tem muita dificuldade, e sim, é o cara que chegar a querer marcar bastante, é o cara que jogar a querer, muito a vitória, no dia a dia trabalhar bastante, se dedicar, ser parceiro junto com todos nós aqui, é lógico, vai existir discussões, existir brigas, existir cobranças um com o outro, que isso tem que existir, mas é chegar querendo o mesmo objetivo que nós todos, é lógico, como eu falei antes, não significa que isso vai dar certo, mas a possibilidade disso acontecer, como vem acontecendo, daqui a pouco do próprio zagueiro, se destacar o Maílson, acabou saindo e foi para o Santos, isso é uma prova que ele chegou, jogou junto com o Thiago, um dia que estava com o Vinícius, que isso tinha antes, enfim, com os outros zagueiros, e foi bem, foi bem, se destacou, foi para o Santos, está numa equipe, uma das maiores equipes do Brasil, por o seu futebol, pelo entendimento tático, e lógico, pelo trabalho dele, pela dedicação, pela força, pela marcação muito forte, pela imposição na bola aérea, que ele tem, muito forte, e vejo que quem chegou, tem tudo isso aí, para fazer, tão melhor quanto, e buscar seu espaço, aqui, e depois, porque não, em outras equipes, porque isso não vão ser, os atletas sonham, daqui a pouco, que estão fora do Brasil, em grandes, em clubes imensos, que a gente sabe, que assim, ganhando muito dinheiro, e a gente, eu torço, que todos, na verdade, tenham essa possibilidade, e consigam um dia, por que não, desse grande sonho, ainda, ou porque não está na própria seleção brasileira, então, é trabalhar bastante, para as coisas acontecerem. Valeu,